Hi guys, mames and daddy, how are you? Hoje nós vamos fechar o mês com as duas últimas atividades que vocês vão lá no seu material pegar, tá? São essas duas folhas aqui, ó. A folha das stars e a folha do dia e da noite, day and night. Ok? Então, para a gente fazer essa atividade, nós vamos precisar de tinta branca e vamos precisar de lápis ou giz. Vocês aqui sabem, o que vocês tiverem em casa, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira folha, o que vocês estão vendo aqui? Um monte de stars. Está de dia ou está de noite? Está de noite. E quem lembra como fala noite em inglês? Night. Isso. Vamos repetir. Night. Então, está tão escurinho, não está? Não está uma noite tão escura? O que está faltando a gente colocar aqui no meio para clarear essa noite? O que vocês acham? Uma moon. Quem sabe o que é moon? Quem lembra? Moon é lua. Não é? Então, está bom. O que nós vamos fazer? Com a tinta branca, nós vamos molhar com o dedinho e vamos fazer uma lua, uma moon. Bem bonita aqui no meio, tá bom? E depois vocês vão perceber que quando você molha o seu dedinho e você carimba a folha, a folha vai ficar toda arranhadinha. É porque nós temos as digitais aqui na mão, tá vendo? Cada pessoa tem um desenhinho diferente aqui. Então, cada desenho vai ficar diferente um do outro. Tá bom? Então, esse é o número um. O número dois, o que nós temos aqui? Aqui é dia ou é noite? É day ou é night? É day. Olha aqui que lindo. Como fala sol em inglês? Alguém lembra? Alguém tá vendo? Alguém lembra como fala sol em inglês? É sun. E desse lado? É dia ou é noite? Hum? Hum? Olha aqui, ó. Tem uma moon. Então, é uma night, certo? O que nós vamos fazer aqui? Eu quero que vocês, com os lápis que eu pedi para separar, façam um desenho bem bonito no day, do que você mais gosta de fazer no dia. E desse lado, na night, vocês vão desenhar o que vocês mais gostam de fazer à noite. Ok? E é isso. A liçãozinha é essa. Tá ótimo? Que vocês vai! Que vocês vão desenhar o que vocês mais gostam de fazer ao passo a 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 passo Vamos lá.